O celular, como é que já foi? A hora é peso Um tablet da Multilaser de Amor Mais um tablet Essa página 27 é show, viu? Essa página 27 é show! Uma TV de LCB, 32 ponhadas Uma TV de LCB, 32, saiu para... Para a Bira também, saiu para a Bira Uma TV de LCB, 32, saiu para a Bira Uma TV de LCB, 32, saiu para a Bira A Astorinha me achou brincadeira dessa. O Botmundo Sanzoni saiu para... O Botmundo Sanzoni saiu para Marabira. 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 O Botmundo Sanzoni saiu para Marabira.